E aí galera, boa tarde, meu abraço Tamo aí juntamente, é o Piu Piu Dê oi Piu Piu Viu, pensa que é só trabalhar com caminhão com ar-condicionado Caminhão novo aí ó Aí ó, vamos tirar o para-choque Já chegou a meter na mão na mula já Piu Piu é o novo chofer da mula aí galera Piu Piu é amigo nosso aí de longa data Ele é que nem o irmão pra mim E ele que vai pilotar o 35, querendo dizer Tamo tirando o para-choque pra emendar Que tá Pra emendar o para-choque, é esse aqui que tá quebrado E aqui que quebrou, lembra que tá amarrado com a cinta Quebrou esse suportinho aqui Motorista voltou no top É para acabar né Tubarão Então vai acompanhando com nós aí ó A lidação no carrão aí Agora com o novo chofer, o Piu Piu Olha a pistola repicando rapaz É O que é isso? Nem começou a trabalhar Como é que está as mãozinhas Falar nisso Não terminamos o serviço Vamos pôr o para-choque em cima Deixa eu mostrar o SBA Comprado no Mercado Livre SBA, mas veio Veio um bom e três fosco Um bom está aqui Eu coloquei ele só para matar a coceira Mas olha o outro Está meio fosco Tipo, está querendo chover E já embaçou Vamos ver se vai acender bem Agora não tem o que fazer Amanhã eu ponho os outros Agora já vai escurecer Achei legal que o antigo dono colocou Para não jogar água O pneu direto Para não umedecer Queimar A ideia é boa Fazendo o 35 também Porque o 35 queimou um Por causa de jogar água Sabia, Pio? Entra água dentro Para tudo Ah Não diga Mita lá um Que é um Colocicone Vamos lá Vamos lá Ajeitar Larga o monte A garelai Qual? Não, deixa aí Estamos atendendo E esse para-choque Agora pôr em cima? Saco Deixa eu mostrar aqui Para o pessoal O que aconteceu no para-choque Não foi, rapaz Foi na minha mão Ó Essa Essa parte era ali Amanhã vai ter que fazer um reforço De fibra aqui Bem caprichado E aproveitar Fazendo o ladelar Já que está fora Aí já arremendo aqui Já arremendo aqui Esse aqui foi na vaiada minha Aquele dia que eu não subi o top Lá Que patinou Ele pegou no barranco E já colar aí Porque o motorista é enjoado É nada Diz que ele quer Quer andar com o carrão no grau Diz ele Daí tem que trocar também Esse aqui que quebrou Essa peça aqui A dobradiça Olha lá Olha lá Tá vendo? Saco Acho que vai ter que arrancar o capu fora Vai Vai ter sim E pior que o ladelar Tá quebrado já também Vai ter que tirar o capu amanhã É, fazendo o chassis Um lá Na travessinha No outro Agora já está escurecendo Agora não tem o que fazer E aqui Olha lá Como tá trincado já lá No meu dedo Ó Mas é bom que já tira Já ajeita Piu Ô José Daí troquei no trinco Que emperrou Do nada Não sei o que aconteceu Não queria chaviar o caminhão Tive que trocar o trinco Ó a cor que tá A mulinha Coitadinho Vou mostrar aqui Ó a cor que tá o carro aí Piu Andar na chuva O tancão também Tem que pulir Esses dois tancos Pegar a maquininha E pulir eles Dá um talento na nave Piu Piu Vai pôr o PX dele Agora Vai pôr as antenas No mesmo lugar Que tava aqui Piu Piu é caprichoso E vai deixar No talento O carrão de volta Vamos dar um talento E Fazer as coisinhas Que tem que fazer E ajeitar tudo E deixar no capricho Tá com um cano de bico Vazando aqui em cima também Tá com um cano de bico Acho que é esse É aqui Tá minando ali Tá escorrendo pra baixo E tá fazendo uma cagadona É tudo coisinha aqui Se ajeita né É tudo desgaste Do dia a dia Ó o roncão Uma coisinha E vai deixar escrito pistola Só pra você ser emocional Ou não Pistola Você desce Você fala Pistola Você estufa o peito Positivo galera Então tá bom Vamos acompanhando E amanhã Gravamos outro vídeo Ajeitando as dobradicinhas Ali Do capu E Colocando o para-choque No lugar Quero pegar a firma Amanhã do para-choque Pra mim até de tarde Pintar ele Fazer um retoquinho Deixar bem caprichadinho né Coitadinho do caminhão merece O caminhão é bom Não incomoda E o trezão E o trezão tá aí ó Daquele naipe Com esse biezinho Amanhã liga o esse biez Hoje já não dá tempo Já tá interdecendo A fiação tá aí Aí ajeita aqui Pra não jogar água em cima Motorzão do bicho Isso que eu falei Pra vocês no vídeo Pra você mexer aqui ó Você ergue E tem tudo esse espaço Isso que é a qualidade Esse caminhão né Tá sujo bastante Só por causa Andar na chuva Mas tá aí né Daí agora Tem que dar um talento Nessa carretinha Quer dar uma levantadinha Na traseira dela Um pouquinho E pintar o chassi E as tampas dela Pra ficar bonito Os conjuntinhos né Se Deus quiser Aí eu pio um carabão E vamos se entender E vai dar tudo certo Vamos ser Porque eu preciso De um companheiro né Falei pra ele Que não preciso De um funcionário Preciso de um companheiro Preciso de um caboclo Que me ajude E nós cedamos bem E se Deus quiser Vai dar tudo certo Positivo galera Então fica aí Com os vídeos Que vai vir agora Vamos mexer com o para-choque Coisarada Amanhã nós Vocês vão estar por dentro Do que tá acontecendo Manda um abraço Pra turma hein Piu Piu É nóis Abraço pra todos Os meus fãs Os fãs retraídos Manda um abraço Manda um abraço Pra Babalu Babalu Tá assistindo Faz hora que eu não vejo Compadre Babalu Sou compadre dele Eita Agora vai ver direto né Vamos se esbarrar Na rodagem né É nada Só os originais Tá bom galera Deus abençoe Cada um de vocês Vamos acompanhando Os próximos vídeos Positivo As manutenção Dos caminhões E do nosso funcionário Piu Piu Nosso brother Nosso amigo Quero uniforme Ei Tá aí Como que é Não vença lavar roupa Mulher não vença lavar roupa Não vença lavar roupa Não mas agora Você vai virar muleiro agora É ó Agora você largou Do traveco lá Graças a Deus né Agora vai virar muleiro Viu que evolução Esse não tem ar-condicionado Ah não Estranhei aquele negócio Tinha um pedal a mais Aquele que eu caminhava Não tinha Ah era automático É Agora Agora vai ficar dura A batatinha na perna Hein Não A embreagem é boa Tá bom galera Deus abençoe Cada um de vocês E um abraço Vamos conferir nos próximos vídeos Tudo de bom Tchau 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 tchau